Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Venha também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar Para nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confira em vós Confira em vós Manda teus anjos para nos ensinar Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amar Pra te louvar, Senhor Amar Sentir Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorrindo que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar, vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigenio Senhor, sem tua presença Minha fé Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Poga minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Poga minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Morgaging Morgaging Move-te em mim Poga minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim ­ Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei Este meu coração Me recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver Vem me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser oferta viva Espírito Santo 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 Vem me envolver, Espírito Santo, vive e renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, vive e renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Vem me envolver, 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 Espírito Santo. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei E te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado 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 Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar 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 Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo teu amigo Me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Deus Jesus Perto Mas ainda é pouco eu sei Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo teu amigo Me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Eu adorarei 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 Por que não te amo Por que não te amar Por que não te adorar Por que não te adorar Eu adorarei Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Onde a te vestir Pra me reter ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir Pra pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adora Esperar Por que não te amar Por que não te amar Por que não te amando Te adorar Espera, por quem não te adora, espera, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui, Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor, meu Deus, meu todo, estou aqui, estou aqui. Meu Senhor, aplauda o Senhor da sua vida. Espírito Santo vim de falar em mim. Espírito Santo vim de orar em mim. Espírito Santo vim de falar em mim. Espírito Santo vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar em incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Espírito Santo vim de falar em mim. Espírito Santo vim de maco. Legenda Adriana Zanotto 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 Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor 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 Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Te chorar Te chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Nas minhas promessas Tua presença Mas vou te acreditar Tu mais prosperar Você devia se alegrar 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 Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu gado Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É, é, é É, é É, é É, é Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Saber Sabedor Sabedor E poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Tchau 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 A água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeito ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, que das como fogo E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida E ali adorarei E ali adorarei E ali adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que das como fogo Vem com o 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 fogo Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti, nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Sobe a pontua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti, nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é teu Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Mulher revestida de luz Que vem de Deus Brilhante mais que o sol E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos Do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Maria, estrela do céu Estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do céu Maria, estrela 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 do céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.